Música Hora de graça Brenner aqui no estúdio, a nossa arquiteta de plantão não é graça E hoje nós vamos falar sobre consultoria O teu escritório faz o serviço de consultoria também, não é graça? O que seria a consultoria? Boa tarde, né? Bem-vindos, né Carmen? Super bem-vindos Que teve uma pausa aí, né, de uma semaninha, né? Não foi rápida, mas deu pra botar as coisas no lugar É verdade, então a gente tem que voltar de novo, né, a falar, né? A Carmen já estava até mal acostumada, mas vamos lá Vamos falar sobre a consultoria, né Carmen? Consultoria, às vezes a pessoa nem sabe que o arquiteto também faz consultoria E a consultoria é super bacana, porque a consultoria não envolve obra É uma transformação rápida Assim como eu fiz uma transformação no meu visual Vocês já perceberam, né? A consultoria também faz essa transformação, só que é transformação no lar Então seria assim, eu quero dar uma cara nova na minha casa Já estou meio cansada daquelas coisas sempre no mesmo lugar E eu chamo a Graça pra me dar uma consultoria E essa consultoria seriam sugestões, colocações Vocês botam a mão na massa também ou é só quase que uma consulta? Não, funciona Como é que ela funciona? É, funciona assim, eu quero Vamos colocar um cômodo bem usual, né? É a sala Tanto a sala de jantar É o que as pessoas mais gostam de mudar Eu digo que essa é a parte mais bonita da casa, né? É verdade Se tu fores observar, a sala de estar de jantar é onde tu recebe A alma está ali Não que não esteja nos outros espaços Mas a sala geralmente é o ambiente, aquele ambiente mais amplo, né? O ambiente que tu gosta que esteja sempre bonito, bem arrumado Então geralmente as pessoas nos ligam solicitando uma consultoria na sala de estar de jantar A sala de estar de jantar é um espaço assim que tu... ele tem que estar sempre bonito E às vezes tu tem um móvel que tu herdou de família Claro Tu tem uma cristaleira, tu tem uma mesa de jantar muito bonita Tu já tem todos os elementos, né? Que formam uma decoração Mas tem dificuldade naquela composição Isso, ou não só a dificuldade, né, Carmen? Tu já tem todo aquele espaço já com um bom mobiliário Que é um mobiliário personalizado Um mobiliário de herança E às vezes tu quer levar aquele mobiliário para outro lugar Tu comprou um apartamento e tu quer levar aquilo, né? E tu não quer fazer obra Comprou e tu assim, não, eu quero levar esse móvel, eu quero montar aqui Mas eu gostaria de fazer um projeto com tudo que eu tenho Só que eu não quero obra, eu não quero gesso, eu não quero intervenção Sim, porque normalmente as pessoas associam Tu chamar um profissional, um arquiteto A quebradeira, a tu ter que reformar tudo A tu ter que colocar aquilo que o arquiteto quis dentro da tua casa E não é nem assim, não é? Não, não E aí justamente nos chamam para fazer essa consultoria, tá? A consultoria, o que nós profissionais fizemos? Vamos até o local do cliente Observamos todo o entorno O entorno é todo O tapete que o cliente já tem As cortinas A iluminação O tipo de cor E nós aí avaliamos tudo Daí tu vai falar assim Ah, mas olha só Essa minha sala aqui Eu quero mudar, Graça Eu quero mudar essa sala Mas eu não quero fazer obra Então a gente vai observar Um ponto muito legal na consultoria Que a gente observa toda a parte do luminotécnico Para saber o tipo de lustre Nós orientamos O tipo de lâmpada O tipo de iluminação Porque isso é coisa rápida E que não envolve obra Às vezes tu tem uma sala linda Mas a iluminação não está apropriada Não está valorizando o teu imobiliário Sim, a iluminação faz toda a diferença Naquele cenário, não é? Toda a diferença Nossa, às vezes tu muda assim um ponto Tu coloca o lustre num posicionamento Direcionado, certeiro Às vezes tu tem uma mesa de jantar linda De família, de herança E aquele lustre não está combinando Com o que está lá Então a consultoria Ela entra justamente para orientar Para melhorar o que tu já tem Não que não esteja bom Porque às vezes tu está cansado Já de estar com aquela sala ali Ah, já tem... Faz cinco anos que eu estou com esse sofá aqui Na consultoria Até super bacana Porque é uma forma de aproveitar E de reciclar o que o cliente tem Não, e é um olhar novo Sobre aquilo que tu já tem Um olhar profissional sobre o que tu já tem Ah, isso aqui tem valor Dá para dar um destaque maior Esse teu enfeite está super escondido Ele é tão bonito que o dia está fora, não é? Sim, na verdade Nós valorizamos o que o cliente tem, né, Carmen? Porque às vezes, assim Eu fiz uma consultoria para uma cliente Que ela tinha um sofá lindo Lindo o sofá O design era diferente As formas do sofá Só que o tecido não era apropriado Para o que ela tinha na sala O tecido ele estava já Ultrapassado Ele já O tecido já estava gasto, né E ela disse assim para mim Olha arquitetura O que tu acha, assim Eu troco esse sofá Eu disse não Tu não vai trocar esse sofá Vamos trocar o tecido desse sofá E vamos desenhar alguma coisa Para valorizar esse sofá Então o que foi feito? Ela tinha três sofás Tu imagina o custo que ela ia ter Claro Para trocar Cada sofá em média Assim um bom sofá Ela ia gastando uns de 12 mil reais Um sofá Tu imagina três Então o que nós fizemos? Levamos toda a cartela Nós levamos até o cliente Toda essa cartela de tecidos Claro Porque nada melhor que estar no local Para ver cor Para ver textura E tudo tem que estar em perfeita harmonia Porque é visual, né Quando tu entra Tu tem que se sentir bem Naquele ambiente Então nós levamos Todas as sugestões de tecidos Nós observamos todas as cortinas Se está de acordo Se teria que trocar ou não Mas a gente sempre vai priorizar O que o cliente tem E vai valorizar É economia A gente vai tentar reciclar o que já tem Então se o teu sofá está em perfeito estado Tu não vai trocar Vamos reformar Sim E a mão de obra, gente Para reformar O sofá, né Carmen, que sabe bem disso Não é um custo elevado É só escolher um bom tecido Levar num bom estofador Que o estofador faz todo esse trabalho, né E o acompanhamento de um arquiteto Para fazer essa consultoria Não, isso é fundamental Eu considero o acompanhamento do profissional fundamental Quantas vezes a gente entra num ambiente E tu te sente bem, confortável E tu não te dá conta Que são aqueles detalhes que o profissional colocou Que fazem toda a diferença Que é a cor que tem uma harmonia com o tapete Com as mesas, com o estofado As coisas são equilibradas E aquilo te dá uma sensação de bem-estar E tem outras vezes que tu entra em determinados lugares Que tem peças boas E que fica pesado É que não foi valorizado Então por isso que é importante, não é A consultoria A consultoria do profissional E o nosso olhar, né, Carmen A consultoria, ele é muito amplo, né Porque ele compreende desde a textura Das cores de parede Se o cliente tem um revestimento na parede É levado tudo em consideração Nós levamos em consideração o tapete Porque as vezes o tapete ele não está de acordo Com o que tu tem As vezes tu tem um tapete Para uma mesa de jantar Que ele não é próprio Ele não tem o tamanho adequado Então na consultoria nós verificamos Na consultoria nós verificamos também A proporção do tapete em relação à sala Nós verificamos o mobiliário Porque as vezes tem já um mobiliário antigo Por que não mesclar com o mobiliário mais moderno Fica super bonito e super atual Essa mistura fica super legal, né Fica super legal E diz uma coisa, Graça Essa consultoria que o teu escritório faz Ele se estende também a estabelecimentos comerciais Porque nós estamos numa época de início de ano Onde as vezes lojas, restaurantes Querem dar uma renovada Para trazer uma novidade para o seu cliente Mas não podem gastar muito Então não dá para fazer aquele quebra-quebra Mas cada vez mais as pessoas têm a consciência De que um ambiente bonito Bem iluminado Ele vai valorizar o teu produto Ele vai trazer uma série de benefícios Que nem sempre o empresário se dá conta Então isso vocês fazem também em estabelecimentos comerciais Isso nós fizemos A consultoria, ela tanto abrange a parte residencial Nós focamos na parte residencial Porque é o que mais sai da carne Porque as pessoas ainda não têm assim Acho que o conhecimento que também pode fazer Na parte comercial Com certeza Porque é um investimento Que a gente fala assim Baratua Sim, ele é livre Se tu comparar com uma obra Uma obra tem todo aquele O custo, né Da mão de obra que é caro Tem que tirar piso E o impômodo Não, e a sujeira, né Porque tu tem que fazer gesso Pintar, lixar Trocar piso E na consultoria tu não precisa Não, e fora que vocês têm hoje Tantos produtos novos Que falasse assim Troca piso Tem produtos que tu pode até colocar em cima Do piso que tu já tem E que nós, consumidores finais Não temos esse conhecimento, não é Dessas novidades E vocês sabem tudo o que está acontecendo Sim, e na consultoria Nós fizemos isso, né, Carmen Porque às vezes tu chega num espaço Num projeto do cliente Que ele tem um piso de madeira super antigo Mas a gente valoriza as coisas Claro Porque o nosso intuito Não é sair quebrando tudo E fazendo com que o cliente Tem um custo alto Quebrando não é isso Se o piso ele está bom Em perfeito estado Nós até vamos aconselhar Que esse piso ele seja reformado Sim Hoje existe M soluções para tu recuperares o piso de parque antigo Fiso de madeira Nós podemos até mesclar, né, com materiais Claro Com materiais nobres Então assim, a consultoria ela é fantástica, gente Às vezes tu tem aquela cortina Que aquela cortina está super ultrapassada Com o varão, né Com aquele reposteiro que não se usa mais Então nós chegamos lá Com um custo pequeno Tu consegue fazer toda essa intervenção Claro E deixar um ambiente super harmônico e aconchegante Graça Então vamos objetivar para o nosso telespectador Que ficou interessado numa consultoria Como é que funciona? A pessoa liga para vocês Vocês fazem a primeira visita na casa dessa pessoa Essa primeira visita tem custo Já é fechado um pacote Ou vocês vão primeiro para fazer uma avaliação? Não, funciona assim, ó, Carmen Tem todos os nossos contatos, tá? Que você está passando na tela A pessoa nos liga Marca essa avaliação Primeiro ela vai nos explicar Temos um ambiente tal, tal Nós vamos até o local Fazer essa avaliação Não tem custo nenhum no primeiro alistamento O primeiro orçamento ele é gratuito Até porque a consultoria Ela funciona por número de visitas E quantas vezes nós vamos precisar Sim, mas essa primeira visita Não tem custo Não tem custo Essa primeira visita é a visita de orçamento Nós vamos montar Tudo vai depender do tamanho do espaço Da intervenção e da consultoria Aí nós vamos montar um orçamento Passamos para o cliente Porque dentro desse orçamento Já vai estar um número necessário Um número de visitas De visita para a consultoria Nós levamos já No momento que fechamos Já levamos todo o material Que vai ser necessário Para fazer essa consultoria Claro Como sugestões de tecido Sugestão de cores Sugestão de iluminação Tudo vai depender de cada projeto Porque cada projeto tem as suas particularidades Vocês tem que entrar no mundo de cada pessoa Sim, e nós temos também que saber O que o cliente realmente quer Porque as vezes o que o cliente quer As vezes não é bem uma consultoria Nós temos tudo que avaliar Claro Porque as vezes tu chega e já é um Já é, não é consultoria É projeto Onde envolve mão de obra Que tem que quebrar Que tem que abrir Que fazer intervenção elétrica Aí já não entra na consultoria Sim, daí já é obra É outro tipo de serviço É, adorei É, e essa consultoria assim É muito rápida Tudo depende do que tu queres A gente consegue fazer uma transformação Em menos de um mês Porque nós temos toda a mão de obra qualificada Todos os profissionais envolvidos E tudo pessoal Que a gente já trabalha há muito tempo É isso aí Gente, dêem uma renovada na casa Para começar agora definitivamente o ano Porque isso é um incentivo Um estímulo, não é? E para quem tem o seu negócio Não esqueça Que aquilo que o cliente quer encontrar É um negócio bonito Próspero E não todo caído, não é? Não, e outra coisa Então nada como uma consultoria Aconchegante É E seja funcional Que tenha qualidade E o preço Que seja um preço satisfatório Justo, né? É justo É isso aí Eu acho que isso é fundamental Graças, super obrigada por hoje Semanaquia te espera aqui então Isso aí, muito obrigada pessoal Aguardo vocês lá Entrem em contato lá no site Liguem Liguem E nós teremos o maior prazer De ir até o local Fazer a visita E passar esse orçamento